Boa noite. O Senado realizou hoje uma sessão especial para homenagear o Jornal do Brasil pelos 120 anos comemorados no dia 9 de abril. O veículo de comunicação foi fundado em 1891 pelo jornalista e político baiano Rodolfo Epifânio de Sousa Dantas. Em setembro do ano passado, o Jornal do Brasil deixou de circular na versão impressa e passou a ser o primeiro jornal de grande porte do país a ter uma edição exclusivamente digital. O senador Marcelo Crivella foi o autor do requerimento que solicitou a sessão. Não há palavras para dimensionar a importância de um jornal que ao longo dos 120 anos acompanhou a vida republicana do Brasil. Com notícias, com imagens, com reportagens, com seus colunistas. Escreveram lá Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Carlos Dumont de Andrade e tantas outras pessoas, figuras ilustres, maravilhosas. Que marcaram de maneira indelével a alma do povo brasileiro. É uma grande honra para nós recebermos essa homenagem. Nos 120 anos nossos, nós sempre trabalhamos para a democracia do Brasil e o Senado faz parte. Nós tivemos fundadores que também já foram senadores e participaram deputados. E isso para nós hoje é uma grande honra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.